Diversos desenhos marcaram a história da televisão brasileira. Com tantas opções disponíveis alguns desenhos acabaram sendo esquecidos. Muitos deles são desenhos com alta qualidade, tanto no entretenimento quanto na esfera da educação. Confira agora os melhores desenhos esquecidos. Sonic, o Ouriço Em um futuro distópico pós-apocalíptico, Sonic tenta salvar Mobius, das mãos do malvado doutor Robotnik e livrá-la da sua opressão e tirania. O desenho Sonic retrata a importância do combate que o bem deve travar contra o mal. O Ouriço representa a figura do herói que empreende essa luta. Inspetor Bugiganga O desenho antigo narra as peripécias de um inspetor de polícia que sofreu um acidente e foi transformado em uma espécie de robô. Agora ele guarda mil e uma bugigangas diferentes em seu corpo e pode acioná-las em suas aventuras. Pouco a pouco o inspetor se torna a ferramenta mais importante de combate ao crime na sua cidade. O desenho retrata, de forma divertida, a importância da justiça. Rupert O desenho dos anos 90 conta a história do Urso Rupert, um personagem culto, inteligente e espirituoso. O Urso Branco gosta de viajar e conhecer novas culturas. Sua história pode ajudar as crianças a formarem melhor o imaginário, expandindo sua cultura e seu vocabulário com as divertidas aventuras do Urso Rupert. Cavalo de Fogo Cavalo de Fogo foi produzido pela famosa empresa produtora de desenhos Rana Barbeira. No Brasil a transmissão foi feita pelo SBT nas décadas de 80 e 90. O desenho passava no show Zorado Capeta e Show Maravilha, apresentados por Sérgio Malandro e Mara Maravilha. O desenho narra a história de Sarah, uma princesa de outra dimensão. Em seu reino original a bruxa Lady Diabolin organizou uma trama política para depor sua família do poder. Por sorte Sarah tinha um cavalo mágico. O cavalo de fogo salvou a princesa e a levou em segurança para a terra. Agora Sarah precisa se preparar para retomar o reino perdido. Action Man Action Man é mais um desenho criado para vender bonequinhos, uma tática já bastante conhecida da Asbro. O boneco foi criado no Reino Unido na década de 1960, baseado em G.I. Joe, mas foi adquirido pela Asbro na década de 90, que o transformou em um aventureiro sem traços militares. O desenho mostrava o herói como membro de uma força-tarefa internacional que lutava contra o terrorista Dr. X. Nos episódios, Action Man tentava lembrar detalhes do seu passado, já que ele teve amnésia e servia apenas para cumprir suas missões. Uma curiosidade que o desenho tinha introdução e encerramento com atores de carne e os interpretando os personagens. Usem capacetes. Se tiverem um acidente, o capacete dá-vos proteção e pode salvar-vos a vida. Além disso, existem capacetes muito giros. Façam sinal com a mão antes de virarem e agarrem bem o guiador com as duas mãos. E assim, ao andarem de bicicleta, estejam sempre atentos.